O prefeito Luiz Ademir Choque esteve em Brasília na última semana, inclusive antes de ir para Brasília concedeu uma entrevista para a nossa equipe de reportagem sobre o projeto, o trabalho do empenho que está parado no nosso município, sobre o projeto Calha Norte. O maior projeto que eu fui defender lá foi o de 36 milhões de reais, são 30 quilômetros de asfalto que foi repassado via governo do estado para o estado executar E parou no TCU porque as empresas estão brigando, em primeiro lugar, com o segundo, com o terceiro, enfim Para nós, Rolim Morenses e para mim, prefeito, não me importa quem vai fazer a obra, eu quero a obra Fui bem claro agora, inclusive para o assessor da ministra, estive já pela terceira vez com a ministra Ana Reis Já estou conhecido dela, eu chego lá e já me cumprimenta pelo nome porque nós precisamos liberar esse projeto urgente para fazer esse asfalto em Rolim de Moura Daí também estive no Calha Norte, que o Calha Norte é um ministério tocado pelos militares E o recurso vem certinho para você fazer obras, são muito rigorosos nas obras do Calha Norte para que sejam obras de boa qualidade E realmente estive lá com o Brigadeiro Dantas, até tiramos umas fotos junto lá E falei sobre todos os projetos que temos de Calha Norte São iluminações, são asfaltos, são pontes, são obras de infraestrutura de todo tipo E os recursos são via Ministério Calha Norte Então o Brigadeiro Dantas me falou, olha prefeito, vamos priorizar a região do senhor lá Seus projetos são bem feitos e vamos enviar os recursos para que as obras lá não parem As obras novas iniciem Também estive no FNDE vendo sobre as nossas creches que estão inacabadas Estão quase prontas, falta mais uma beiradinha ali para a gente aprontar as creches E daí já estamos providenciando as mobiliárias, as mobílias para as creches A partir do início do ano nós vamos ter mais duas novas creches Num padrão FNDE de primeiríssima qualidade Então eu corri muitos ministérios lá em Brasília Em todos eu dei um andamento nos nossos projetos Agora, lógico, nós aqui cidadãos de Rolim de Moura Eu, prefeito de Rolim de Moura, eu quero fazer as coisas com rapidez Mas de repente eu trava no Ministério por uma questão burocrática Isso aí é o que nos prejudica e o que me preocupa bastante Mas foi uma viagem de muito trabalho E todos os ministérios que eu visitei Deixei alinhados os recursos para nós terminarmos as obras iniciadas E iniciarmos as obras que estão lá, os projetos prontos para serem aprovados Especificamente esse tema, o que falta é a ministra pautar para o pleno do Tribunal de Contas da União julgar E eu vou estar lá nesse dia com o procurador jurídico da nossa prefeitura para defender o projeto lá Então dia 31 nós teremos, eu quero estar lá em Brasília no julgamento Defender no pleno do Tribunal lá a questão do nosso asfalto E de lá eu quero passar uma informação aqui para o cidadão de Rolim de Moura Dizendo, olha, liberou o nosso asfalto, vamos fazer asfalto em todos os cantos da nossa cidade aí E aí Dizendo, olha, liberou o nosso asfalto